Wendel, Marquinhos Gabriel, vem Corinthians, de novo, Marquinhos Gabriel, escapava do Willian, escapou, chegou, deu o corte, arrumou, levantou, tira Jefferson! E a bola tá voltando pra área do Inter, Marloni, aí o Marloni, boa bola pro Camacho, chegou, tocou, Fagner, é pra ele, saiu o goleiro! Espetacular a saída do Danilo Fernandes, 0x0, Anderson, Vitinho, levantamento do Anderson, tirou o Christian, toque de cabeça do Anderson, Vitinho, bola desviou no Marloni, perigosíssima! Escanteio para o Inter, a bola desviou aqui no Marloni, Vitinho vai pra bola, escorregou na hora de bater! Ele foi pra bola com um apetite, mas acabou escorregando, hein? Toquinho pra tirar o marcador ali, o Marloni, Marquinhos Gabriel, olha que boa bola pro Fagner, tocou pra trás, Marloni! Corinthians vai bater, já bateu o Christian, Marloni, belo toque! Wendel, bola pro Romero! Tá dando tiro de meta lá! Bola levantada pelo Wendel, subiu o Balbuena! Marloni, pé direito, levanta, toca na bola e ele bateu o pênalti! Tá marcado o pênalti no Romero! Oito minutos e cartão pro Hernando! Ele viu uma falta do Hernando no Romero, a gente tá mostrando aqui, ó! William! Autorizado! Vai Marloni, bate! Gol! Marloni para o Corinthians! Aos 10 minutos do segundo tempo, ele bateu forte! Rasante! Nenhuma chance pro excelente Danilo Fernandes, olha aí, ó! 1 a 0 para o Corinthians! Batida de manual, forte, rasteiro, indefensável! Marquinhos Gabriel, escapou do Hernando, Vem bem aqui pelo meio, tá rolando pro Marloni! Arrumou, pé direito, papel! E ela foi a trave! Fagner! Ali no meio pro Christian! Infiltrou a bola! Saiu o goleiro Danilo! Olha, o Danilo tem razão agora, porque ele deu um toque! 29 minutos, vem bola pra área, subiu pra tirar o Danilo! Olha o toque de cabeça, Danilo! É um goleiraço, né? É um goleiraço, Danilo! Aos 10 minutos deste segundo tempo! Tá autorizado o Wendel, vai pra bola, faz o levantamento! Sozinho, livre! O zagueiro Wilson, tava livre! Nicolopes arruma, bate e leva perigo lá pro Walter! Esporte TV, somos todos campeões! Ele arrisca, bate! Que chute bonito, hein? Que chute bonito do Nico Lopes! Bola do Wendel! Que bola que ele meteu lá pro Léo Jabá, hein? Olha o Léo Jabá, bate! Olha a sobra! Danilo Fernandes, espetacular de novo! Ele já fez defesas extraordinárias!